O setor de revenda de automóveis está otimista em relação à recuperação da economia e já aposta em estratégias para aquecer ainda mais as vendas. Um dos exemplos é um feirão que está sendo realizado em Rio Preto. Nele, cerca de 2 mil veículos estão à venda e com condições diferenciadas para convencer o consumidor a fazer a compra. A Mara diz que está precisando trocar de carro. Ela procura um veículo com prestações que caibam no bolso. Já viu várias opções, mas pretende pesquisar mais. E aqui é gostoso porque tem várias oportunidades de a gente pesquisar. São várias lojas, então no lugar só eu consigo ver vários carros. Assim como ela, várias pessoas estão aproveitando um feirão de veículos que está sendo realizado em Rio Preto. Mais de 2 mil carros seminovos estão sendo comercializados. Bom para o José Nilson, que pretende sair daqui de carro novo. Nós estamos dando uma olhada para ver que consegue achar alguma coisa do nosso interesse. Conseguindo, quem sabe nós leva. E o setor parece que deu uma reagida nos últimos meses. Em agosto foram negociados mais de 334 mil carros em todo o país. No acumulado de janeiro a agosto deste ano, houve uma alta de 7%. Momento que as revendedoras comemoram. No segundo semestre agora, a tendência é que aumente esse número. Porque o pessoal, como eu já disse, gosta de trocar de veículos no segundo semestre. Então a gente está muito feliz, muito otimista. E com esse evento também, impulsiona também a venda de veículos. Então a gente está mais otimista ainda. Entre as vantagens estão zero de entrada e taxas diferenciadas. Além da presença de empresas de crédito no local, com a aprovação do financiamento na hora. Tudo o que o Lincoln precisa. Já que ele está querendo trocar de carro, mas não quer pagar muito por isso. Vou aproveitar, vou avaliar e vou vir para comprar. O feirão que nós mostramos na reportagem segue até domingo no Recinto de Exposições de Rio Preto.